Just one, I'm a few, no family too, who am I? Oi pessoal, aqui é a Marina Mortani do blog MagiLiteraria.net e bem-vindos a mais um vídeo do VEDA. O vídeo de hoje é especial porque marca o fim de algo muito importante para mim que é Orphan Black. No ano passado, durante as minhas férias, eu conheci uma série chamada Orphan Black que mudou as minhas férias, que acabou com as minhas férias porque eu não fazia nada além de assistir. É, isso aconteceu. Apesar de gostar muito de séries, isso foi uma coisa nova para mim. Passei dias assistindo. Eu fiz um vídeo aqui para vocês, muito empolgada, falando sobre a série, sobre os HQs e apesar de ter terminado a quarta temporada naquela época, eu não me aprofundei muito nas temporadas. Então, já que é uma despedida, eu resolvi que eu iria apresentar a série para quem é novo, quem não sabe ainda do que eu estou falando, quem não conhece. E vou falar, sim, por alto, o que eu senti em cada temporada. Vou falar sobre o crescimento da série, sobre desenrolar da trama, sem dar spoilers mesmo. Então, Orphan Black é uma série de cinco temporadas que terminou ontem, dia 12, hoje dia 13, pois é, eu estou gravando isso para vocês para botar esse vídeo amanhã porque eu quero falar sobre essa série. E cada temporada tem dez episódios. Nessa série, nós conheceremos primeiramente a Sarah, que é uma mulher, assim, rebelde, que tem um passado sombrio, que nós não conhecemos muito bem ainda no primeiro episódio, e que ela tem uma filha, filha que ela deixou com sua mãe adotiva. A mãe adotiva que cuida da filha dela, que cria a filha dela, só que ela não tem uma boa relação com essa mulher, que é a Mrs. S. Mas você não tem muito tempo para focar nisso, porque lá atrás, lá no fundinho da cena, tem uma mulher. Uma mulher que se parece com a Sarah. E, na verdade, é uma mulher idêntica à Sarah. A Sarah vai se aproximando, essa mulher parece estar sofrendo, tem algo acontecendo, a perturbando. E essa mulher olha para a Sarah como se nada estivesse acontecendo, como se elas nem se parecessem, e simplesmente se joga na frente do trem. É. A Sarah fica chocada com aquilo que aconteceu, só que ela precisa pensar rápido o que ela vai fazer para descobrir quem é aquela mulher. Ela vai pegar as coisas da mulher que ficaram para trás, afinal, ela vai precisar mais mesmo, e tenta se incluir na vida dessa mulher. Não se incluir, mas tomar conta, ou pelo menos se aproveitar de algo. Só que vai ser difícil, porque essa mulher, que é Beth, é uma policial. E como se não bastasse descobrir, né, que tem uma irmã gêmea, vai aparecer uma outra mulher igual a ela, depois aparece mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E é. Pois é. Na primeira temporada, é tudo muito novo. A gente está descobrindo ainda o que está acontecendo, quem são aquelas personagens. A gente fica prestando atenção em cada uma delas, no rosto de cada uma delas. A interpretação da Tatiana Maslany é maravilhosa. Você chega a esquecer que é uma pessoa só interpretando todas aquelas personagens, porque ela consegue colocar características para cada uma delas. A cada episódio, nós ficamos mais tensos e mais ansiosos para saber o que está por vir. Tem um suspense constante e nada é óbvio. Tem um motivo para tudo. Tudo traz um diferencial. Pode ser principalmente uma consequência. Na segunda temporada, eles mal dão tempo para a gente respirar. É muita informação, muita, muita informação que está sendo jogada na nossa cara. A gente presta atenção em cada detalhe para poder entender cada coisa e tentar juntar as peças do nosso próprio quebra-cabeça, para tentar entender alguma coisa antes, talvez, ou se sentir mesmo parte de toda a investigação. Eu lembro de sentir que o roteiro estava mais seguro, a direção também. Tudo tinha mais personalidade, parecia, ou talvez fosse eu que estivesse mais acostumada com tudo. Mas sempre vinha mais. A gente tem algumas descobertas. Nós ficamos mais próximos aos experimentos de clonagem, a mais clones, a outros clones. E temos muito mais ação. A temporada já começa com bastante ação, né? Eu lembro daquele primeiro episódio, eu fico, caramba, o que vai acontecer? Mas eu também lembro que entre a segunda e a terceira temporada, eu acho que essas duas... A segunda temporada nem tanto, mas a terceira teve uma caída. Não digo que tiveram erros, não são erros. Na época, eu acho que não pensei assim. Agora, quando eu fui comparar todas as temporadas, eu sinto que a terceira temporada deu uma caída para na quarta levantar. Mas não me adiantando muito. Na terceira temporada, nós teremos muitas frustrações do passado, presentes. Conhecemos mais clones, um novo grupo, vamos dizer assim. Temos casais enfrentando altos e baixos, inseguranças e alianças desesperadoras e desesperadas. O que é muito importante. Algo muito legal é que nós descobrimos como os próprios responsáveis pela clonagem, pelos projetos, experimentos, estão bem divididos. A Helena está muito, muito presente. Tem um crescimento bem grande dessa personagem especial. E todos os outros estão tendo que lidar com seus próprios problemas em separado. É como se eles tivessem que se separar por um momento. Como se eles estivessem todos muito juntos, lidando com aquilo tudo de repente. E tendo que se proteger. E aí eles precisam, talvez, respirar. E as coisas ficam um pouco mais divididas. Só que também não tanto. Não me entendam mal. Porém, chega a quarta temporada. A quarta temporada que é a minha favorita. É a melhor temporada de todos. Sério. Eu posso estar me arriscando em falar isso, mas pra mim foi a melhor temporada de todas. Tem um clone muito importante que a gente vai conhecer. Um clone que, naqueles HQs, eu mencionei. Eu falei melhor, bem melhor dos HQs naquele primeiro vídeo. Mas se você não sabia disso, nós temos duas séries de HQs de Orphan Black. A primeira série se chama Orphan Black. Tem cada uma das protagonistas dessas temporadas, que são a Sarah, a Cosima, a Alison, a Helena e a Rachel. E na segunda série, a série se chama Helsinki. E nós temos, principalmente, a MK. Essa personagem que se torna muito, muito, muito especial pra gente. E que tem um passado que, infelizmente, não foi abordado na série. Apesar de, sim, ter vários pontos ali que estão presentes. Nós sabemos das marcas que ela possui, externa e internamente. Mas nem tudo está presente. Você sabia que existia um outro clone club? Confira o outro vídeo. E algo muito importante nessa temporada é o envolvimento dos clones entre si. O passado deles, o remorso e dúvidas das coisas que eles precisam enfrentar de uma vez por todas pra poder seguir em frente. E o final se tornou, assim, uma incógnita pro futuro. A gente não sabia o que ia acontecer. Não dava pra saber. Dá pra adivinhar o que ia ser abordado nessa segunda temporada. O que eles iam fazer. Principalmente quando foi anunciado que seria a última. E, por mais que eu tenha ficado triste, eu acho que foi o momento certo. Orphan Black tem muito, muito conteúdo. São 10 episódios e pode parecer muito pouco, só que não. São episódios cheios de adrenalina, de ação. Com muito conteúdo realmente, tem muita informação. Eles conseguem taxar tudo direitinho, pra que nada fique solto. Não tem ponta solta nessa série. E por mais que a gente quisesse, claro, conferir mais, estava na hora, eu acho. Esse ciclo tinha que fechar. Na quarta temporada, a gente percebe que ficamos cada vez mais próximos da ciência. E foi uma temporada muito segura. E aí chega a quinta temporada. Que tem tensão, que tem mistério, que tem muita adrenalina. Mas que começou lenta. Foi um início meio duvidoso. Eu assisti a cada semana pensando, gente, o que que tá acontecendo? É a última temporada? Cadê? Cadê? Entretanto, depois nós temos muitos flashbacks, tem reviravoltas. A liderança meio que mudando. A Sarah bem exausta. Dá pra perceber que a Tatiana Maslany também tá ficando mais cansada. Apesar da atuação dela continuar assim, impecável, realmente. Não dá pra você encontrar um erro. Mas todos eles precisam de um momento pra respirar. Eles não tão aguentando mais. Quando é que isso vai acabar? Quando é que eles vão conseguir realmente ter um momento de calmaria? Apesar dos primeiros episódios serem mais calmos, mais lentos. Tem uma carga emocional muito forte presente. Tem até cenas da Tatiana Maslany que ela chorou. Ela chorou sem que estivesse no roteiro. Pra vocês verem como ela tava conectada de fato com todos esses personagens. Como deve ter sido difícil pra ela se despedir finalmente de todas elas. E com certeza como foi muito difícil. Como foi um trabalho, assim, bem árduo. Ter que interpretar tantas personalidades diferentes. No último episódio eu ri, eu chorei. Foi maravilhoso. Eu imaginava talvez um final diferente. Só que foi realmente maravilhoso. Eu adorei. Foi uma boa despedida. E me fez perceber como é uma série de ficção científica. Que traz coisas que a gente pensa que talvez não vai acontecer. Mas que é uma série que trouxe muitas mensagens. E muitas reflexões pra nossa própria vida. É uma série que nos fez sentir parte de uma família. Até eu que cheguei no ano passado. No último ano da série, né. Eu me sinto parte dessa família. Eu acho que é isso que Orphan Black fez. Ela abraçou os fãs. Abraçou todo mundo. Como se todo mundo fizesse parte do Clone Club realmente. E Orphan Black dá aula de ficção científica. De originalidade. De personagens fortes. A narrativa é ótima. É uma série muito bem planejada. Não comentei sobre nenhum outro personagem. Porque eu não quero ficar me prolongando demais. Pode ser que eu assista esse vídeo e pense. Nossa, eu devia ter mencionado outra coisa. Eu devia ter falado aquilo. Mas eu tô muito feliz de vir fazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque não vai ser um vídeo que eu vou ficar satisfeita. Eu já não estou. Só que eu acho que também foi um momento que eu precisava colocar pra fora isso. Precisa ser hoje. Porque, né. E eu espero realmente do fundo do meu coração que vocês assistam essa série. É uma série digna de maratona. É uma série que vai te fazer assistir cada episódio querendo mais. E que eu espero que conquiste vocês como me conquistou. E que vocês venham aqui nos comentários conversar comigo. Vamos conversar sobre essa série. Agora vocês podem estar liberados aqui no comentário. Porque apesar de querer me despedir. Quero falar muito sobre essa série ainda. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like que é muito importante. E se inscrevam no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.